Conhecendo cada um de vocês separadamente, é impossível não se apaixonar. Formando um casal, então, meu Deus, é perfeito. Como eu sempre falo, eu tenho vontade de morar junto com vocês. Vocês exalam amor e companheirismo. Daqui pra frente, vocês dividirão suas esperanças e seus sonhos. Que o lar de vocês seja cada vez mais cheio de amor e harmonia. E que vocês possam rir e chorar juntos. Óbvio que é muito mais rir, né? E que espalhem essa cumplicidade e bondade e amor por onde passaram. Eu amo vocês. Vamos falar assim? Josi, Zezinho. Nós somos íntimos. Eu desejo toda a felicidade do mundo. Vocês foram feitos um para o outro. Como a Carla disse, não tem como olhar pra vocês dois e não se apaixonar. Eu desejo publicidade, respeito, paciência e muito amor no caminho de vocês. Você ganhou na loteria. E você encontrou um homem à sua altura. E eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes juntos. Muito. E todos nós somos parte disso. Então, eu me sinto muito honrada por estar aqui. Amo vocês. 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 Amo vocês.